Esta foi a segunda edição do cinema sobre a vida e obra de Chico Xavier. A gente está na segunda edição do nosso projeto, no qual todos os meses a gente vai estar exibindo um filme com a temática espírita. E o filme dessa vez escolhido em homenagem às mães, maio, mês das mães, é o filme As Mães de Chico Xavier, que conta a história de três mães que procuraram o médium Chico Xavier para solucionar, não digo solucionar, mas dar um conforto para essas famílias. O projeto Cinema Espírita tem como objetivo divulgar a doutrina do espiritismo. E a ideia do cinema tem essa finalidade, de trazer filmes de cunho espírita, não só do Chico, mas de qualquer outro que tenha uma finalidade espírita, até mesmo para dirimir as dúvidas das pessoas, porque o filme consegue retratar de forma mais explícita o que vem ser espiritismo. A entrada é franca para os frequentadores do centro e convidados, com direito a lanche e a tradicional pipoca. Dá para ser o filme todo de uma pipoca? Dá, ainda mais porque foi feita com muito amor, especialmente para todo mundo, e a gente trabalha a caridade, então é tudo muito bem feito, com amor e tem toda uma dedicação. O Centro Espírita Chico Xavier trabalha com grupo de jovens, estudos diários, evangelização, entre outros.